Música Largando para mais um dia de trabalho Pegando a estrada, nosso ponto de partida na minha residência Onde também possuímos o nosso estúdio, nosso equipamento Aí na frente, Gilnei Oliveira Buenas Lá mais à frente, Carlos Alves Nosso técnico de som há mais de 10 anos Organizando o equipamento de som Esperando a van chegar, o Tupan no costado E aí a descontração Fundamental para uma viagem longa Com bastante alegria Eu me apresentei no apoveado aqui Dei uma ginejada, dei o mate Ei, mas tudo bem Deu uma porcoviada aqui, derrubei meu mate Ih, o que é o mate do culpado ainda Olha o cachorrinho na pra mata Vamos fazer os flogs agora Fala onde é que nós estamos indo Estamos indo fazer o flogs O que é flogs? Dá aquela vinha lixa, meu Dá dois mates ali, ó Lixo? Dá logo no chão, cara Esta carreta participou da gravação Do nosso DVD comemorativo aos 10 anos de carreira Lá em São Gabriel DVD Rio Grandenses E ela provém do último reduto de carreteiros Do subdistrito de Vista Alegre Também na cidade de São Gabriel E aí um pouco do dia a dia Das longas viagens Nesta casa ambulante Podemos dizer assim E junto, na companhia Desses amigos, colegas Mas acima de tudo Como nós consideramos Uma família Uma família muito unida Que luta em prol da nossa cultura e folclore Preparando para fazer um match? E finalmente o objetivo O palco Aonde nós projetamos Esse legado que recebemos De defender a nossa cultura E o mais importante A interação com o público Essa troca de energias Que nós agradecemos sempre E aí pessoal Gostaram do vídeo? Eu gostei Gostou? Já se inscreveu no canal? Mas? Então só estão esperando vocês Se inscreve aí Então E aí